Um dia normal para a guarnição da polícia militar. O telefone toca e os policiais se surpreendem. Isso mesmo, a polícia foi surpreendida pela ligação de uma mãe de um adolescente de apenas 14 anos de idade. Após perceber mudanças no comportamento do adolescente, a mãe resolveu prestar mais atenção e descobriu que o menor estava envolvido no tráfico de drogas. Os policiais foram até a residência da família, localizada no bairro residencial União, no município de Vilhena. Ao chegar no local, a mãe permitiu a entrada dos policiais e apreenderam o filho. Ele estava de posse de um simulacro de pistola e ainda aproximadamente 434 gramas de maconha, que o menor afirmou ter comprado pelo valor de R$ 350,00 e que havia revendido uma porção pelo valor de R$ 30,00. Era desta forma que ele estava lucrando. O simulacro de pistola, ele disse que havia ganhado de presente de um amigo que teria ido embora da cidade, mas não quis revelar o nome do suposto amigo. O menor acabou sendo apreendido e encaminhado para a Unisp, para as providências cabíveis. Com imagens de Alex Jax, Ed Oliveira, para o jornalismo da SIC TV.